Hoje pra mim é um sábado muito especial. É um sábado que a gente celebra duas datas importantes. Primeiro de fevereiro, dia do publicitário, e a gente selecionou e convidou amigos de longa data, pioneiros no mercado regional, que hoje estão aí causando em nível nacional. Então, pessoal, hoje é sábado, como todo mundo sabe. O que eu não sei se todo mundo sabe é que hoje é um sábado especial. Hoje é o dia primeiro de fevereiro, dia do publicitário. Então nós, publicitários, ganhamos de presente um espaço no programa Tudo Pro Estilo, pra poder contar um pouco da nossa história e pra poder, junto com você, comemorar um pouco que este dia tão importante pra nós. E pra celebrar, hoje é o último sábado. No próximo sábado a gente já entra na quarta temporada comemorando o nosso aniversário. E vamos para o quarto ano com muito estilo. E aí E aí E aí E aí E aí